Bem-vindos à oficina de Smart Vídeo. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre essa linguagem que todo mundo usa, que é filmar com o celular. O que é filmar com o celular? O que é vídeo com o celular? Vídeo com o celular é aquele vídeo que vai direto para as redes sociais. Eu tenho um conceito de vídeo bem especial porque eu comecei a trabalhar com VHS. VHS é aquela fitinha antiga, né? Eu tinha que gravar com uma máquina, eu editar com outra e talvez exibir com outra. Eu chamava meus amigos até em casa para assistir os vídeos que eu fazia. Hoje em dia para mim é tudo mais fácil. Com essa maquininha aqui que todo mundo tem, que tem na mão o tempo todo, dá para filmar, editar e exibir assim em alguns minutos, né? Eu andando daqui até ali, dá para fazer um vídeo e já umas três pessoas ou quatro assistir e curtir. Eu fiz isso vindo para cá, né? Andando de carro, claro que estava gravando a minha filha, mas é só para mostrar que dá para fazer vídeo em qualquer momento. É só você internalizar isso na cabeça, sentir que é legal fazer vídeo, sentir que é importante e tudo mais. Oficina de Smart Vídeo, né? Oficina é um lugar que a gente conserta as coisas, que cria, que faz. Por isso que eu tenho esse nome. O Smart Vídeo é esse. Vídeo e o celular de Smart Vídeo. O que eu vou te falar, meu nome é Daniel Ignarra. Eu sou cineasta e videomaker. Aí juntei essas duas palavras e me entendi, né? Porque já existe. O videasta. O videasta é aquele cineasta que faz vídeo, que é o meu caso. Esses aqui são um dos meus contatos, né? Aqui quem quiser me seguir no Instagram, aliás, aconselhe em me seguir no Instagram, que eu vou dar um exercício para vocês fazerem e marcarem para eu assistir e falar sobre o exercício. É a tag do nome. Não sei se vocês já sabem fazer isso. Você pode passar o seu endereço do Instagram através disso aqui. Você entra no Instagram, vai no seu perfil. Não dá para todo mundo decorar porque está sem o celular. Aí você aponta para cá e já se conecta comigo. Esse aqui é o meu endereço do WhatsApp. Quem tem QR Code, quem tem iPhone, pode acessar esse aplicativo, vai tirar uma foto aqui e manda direto no WhatsApp. Quem não tem leitor de QR Code e quiser experimentar, dá tempo de fazer. No final da apresentação, eu boto aqui. É só baixar no Apple Store. Leitor de QR Code. A tag do nome. Quer que eu fale como é que faz? Entra no Instagram. Rápido, hein? Deixa de bola, é o que eu disse. O tag do nome. Entra no Instagram, entra no seu perfil. Aí no perfil tem aquelas três listinhas do alto. Aí deixa o tag do nome. Isso é muito legal para você no final. Quem quer me seguir, pega essa foto aqui. Todo mundo chegou lá? Acho que foi três listas aqui no alto, né? Tag do nome. Aí está escrito embaixo, mesmo uma tag de nome. Aí tem que aproximar, tem que enquadrar direitinho. Aí você faz o quê? Aqui embaixo diz assim, lê uma tag de nome. Aí clica lá e você vai tirar uma foto e vai com o cliente aqui. Tem que tirar uma foto aqui. Aqui, tirar uma foto disso aqui no Instagram. No Instagram. No Instagram é do podcast não? Aqui, aqui é para quem tem leitor de QR Code. Tá, tira aí o fone, já ele é direto. Isso, assenta aí e você já vai me seguir. Esse aqui é para quem tem leitor de QR Code. É acesso ao meu WhatsApp. Beleza? Depois eu volto aqui de novo. Você conseguiu alguma coisa? Não, eu não sei. Eu sou muito... Não tem problema. Sou triste em tecnologia. Mas então, eu vou pedir para quem quiser aprender as dicas de rodar, pegar o celular que é a aula sobre o celular, sobre filmar com o celular. A história que eu vou te falar agora, né? Eu comecei com essa cintinha maneira aqui, eu fiz a VHS. Aí os modelos foram mudando para menores. CHC, beta, 8mm, mini-DV. Depois o vídeo foi para o DVD. E depois foi para o cartão. E agora dá um cartão, tem disco e tudo mais. E o que eu uso agora no momento é esse aqui, o celular, né? É lá para a cidade. Hoje o celular evoluiu bastante a validade da imagem. Tem gente que vai até cinema com o celular. A qualidade não é a melhor de todas, mas é um estilo. É interessante. Eu acho bem legal. Aliás, o filmar com o celular é um sonho que eu tinha, né? Eu filmava com o beta-can, a câmera desse tamanho, assim. Se você ficar meio hora com ela no ônibus, eu morria, né? Eu sou coitado. Aí eu ficava sonhando. O vídeo tem uma cara pequenininha que a gente bota aqui na testa e grava. Aí tem que inventar o... Eu sonhava com uma câmera voadora também. Falei, câmera voadora? Como é que fazia isso? Vai balançada e tal. Aí inventaram o Pro. Eu comecei a ter o celular com quem tirava foto e ele filmava. E eu achava maneiro. Falei, pô, que legal. Podia filmar e mandar para a minha família para ver onde eu estou e tal. Aí inventaram o Facebook. As ideias são normais, a gente tem que saber aproveitar, mas essa é coisa que eu não... Estava ali no meu alcance. A ideia é fácil ter, agora você é executar as ideias. Então vamos logo para a parte prática, que ensinar a fazer vídeo. Aliás, trabalhar com vídeo, filmar, editar, o tempo voa, assim. Parece que o pisco acabou. Eu dou uma aula de três horas. E a ideia é fazer cinco exercícios, só para você fazer três. Porque passa muito rápido. Engraçado quando a gente está editando, então é porra. Aí, para fazer o aquecimento que eu faço na oficina, a ideia é todo mundo tirar uma foto aqui de você. Fazer uma propaganda da oficina agora. Propaganda da oficina minha, do seu original e da Janine. Tira uma foto minha, de você, do vizinho, de todo mundo, do geral. Para fazer propaganda só mesmo. Estou aqui na oficina de Marte Vídeo. O evento seja original 10, da Janine Almeida, com fulano, secando, neutrando. A ideia é você tirar uma foto e ela espalhar para todas as redes sociais. Quanto mais informação você botar, mais gente vai ver. Se marcar três, quatro, cinco amigos, vai para esses cinco amigos. Se botar localização, ainda mais gente vai ver quem está na localização. Aí eu sempre sugiro, para quem você quer mais divulgação, tira a foto, bota no Instagram, bota no Stories, bota no Facebook, bota no WhatsApp, bota em todas as redes sociais. Bota até no Twitter. O rapaz que ensinou a fazer vídeo no YouTube, o Facebook atual, ele também tem o Twitter só para esse. Ele bota os vídeos no YouTube e já compartilha direto para o Twitter, para ter mais uma rede social para aparecer. Para quem quer aparecer na rede social para ajudar seu trabalho? Quanto mais você se divulgar em mais redes, mais você aparece. É uma lógica, é isso, né? A gente só precisa ter prática para fazer isso. Prática e... como é que chama? Uma educação audiovisual. Você sentir que essa é a importância. Com a ciência, a gente tem tudo na vida, na verdade, né? Mas eu quero dizer que você internaliza isso e você... É uma coisa natural. Que nem todo o elevador esperando. O elevador está no 5 e aqui é o 9. Dá para fazer um vídeo? Estou aqui esperando o elevador, mas eu vou almoçar ali no KFC, que é muito legal. Vem comigo. Minha colega fez daí. Bem, vou avançando aqui quem fez. Quem fez, me siga no Instagram, me marca aí para eu ver depois. Aí eu vou perguntar aqui, quem que você divide para ajudar o trabalho? Que é importante. Quem é que tem dificuldade de fazer vídeo? Todo mundo também. Quem tem medo de câmera? Quem quer fazer um exercício para fazer um vídeo agora? Ninguém? Não, não tem medo de câmera. Quem tem medo de câmera? Não, eu vou fazer um exercício para te bloquear o meio de vídeo. Nunca fiz vídeo, quero fazer vídeo Posso ajudar a pessoa a fazer vídeo agora Em um minuto dá pra fazer isso Alguém disponível aí pra isso? Não precisa nem ter lugar, só tem mesmo Não, pode ficar todo mundo aí mesmo Então, vai começar agora Pegue seu celular Clica no aplicativo câmera E aperta E aperta a regra, é isso aí Isso, e fala o que você estiver sentindo na vó agora Só que filmando Não, vou fazer tudo Não, não vou fazer tudo Então, vou ficar bem Quando eu falo na sua hora Gente, eu acho que a gente pode Eu e aqui o 10 Eu e aqui o 10 São 10 São 10 São 10 São 15 Obrigada. Pronto, todo mundo fez? Todo mundo que se propõe a fazer fez? Sim. Como é que vocês estão se sentindo? Artista do cinema. Dá para publicar isso? Dá, dá. Então, publica. Se dá, eu não sei, mas eu não vou. Depois eu sonhar vou começar. O objetivo é esse, você fazer um vídeo de você mesmo e botar nas redes sociais para os outros verem e eles curtirem, olharem, compartilharem, não podem fazer nada. O importante do exercício é você se sentir se postar na rede social. Quem não gostou pode fazer de novo. Pode fazer uma, duas, três, dez vezes até ficar bom. Então, agora eu vou partir com uma parte mais avançada aí. Eu vou... O objetivo é todo mundo fazer um vídeo aqui. Todo mundo fazer um vídeo e postar um vídeo maneiro. Aí eu vou sugerir para as pessoas baixarem esse aplicativo aqui. Quick. Quick é um aplicativo de edição. Ele faz um clipe muito rápido. Dá para fazer um clipe em cinco minutos com esse aplicativo. É mesmo? É mesmo. Para quem vende produtos, ele é interessante. Eu mostro para várias pessoas. Você tem ali o pessoal que vende joias ou ouvida, né? A pessoa vai lá, tira fotos, tira umas cinco fotos, cinco, seis, sete fotos, joga esse aplicativo e ele já tem um clipe. Bota música, bota efeito. O legal é você saber mexer nele também e poder usar... Tem um controle sobre o aplicativo. Ele decide algumas coisas, mas você tem a decisão de mudar a ordem das fotos, botar outra música, botar outro efeito, botar título, botar alguém falando. Você pode fazer um monte de coisa. O interessante é que ele já traz um clipe pronto. Aí, se facilita, você vai dar um vídeo todo dia. Se o objetivo é esse. Seu tempo? Eu não sabia nem o seu... Depois eu chamo a cara para uma aula mais avançada. É só Quick puro. É só Quick puro. Eu não sei. É só Quick editor de vídeo. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Vai ali, ó. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Vai ali, vai ali. Isso tem pessoas, eu não sei, eu não sei. Porque apareceu outro efeito. Olha a minha energia positiva. Não, não só negativa não, mas acho que positivo. Vai ganhar a sua nota, ó. Pode ganhar a sua nota, né? Altamente positiva. Isso aí, né? Isso aqui o que eu vou contar para vocês. Esse povo que está bom. Não tem uma iguaia, tem como ir. Tem que falar a gente. Tem a mesma coisa. A gente vai dar uma coisa. Só que assim não. Não gosto muito. A gente vai dar uma edição mais de alguma coisa. Isso aqui, ele faz a edição para vocês. É... Por isso que eu falei para baixar para vocês experimentarem. Aí depois se você não tiver espaço, depois apaga. Mas a questão é experimentar, porque ele é interessante. Então, através desse aplicativo, a ideia é fazer um vídeo e publicar. Um vídeo sobre aqui o evento. Vocês vão experimentar o que quer ser... Aprendendo vídeo-media. Aprendendo vídeo-media. Tem que baixar o tweet, porque a palavra é de logo. Quinte, rápido. Conseguiu? Eu estou vendo alguém já editando aí já. Eu conheço todas as músicas. Eu conheço todas as músicas já. Eu acho que é a Brasília. Eu acho que é a Brasília também. Brasília também. Mas já fez o mesmo. A Brasília. A Brasília. A Brasília. A Brasília. É que eu vou fazer mais vídeos. Esse vídeo é para publicar. Quem quiser publicar, claro. E agora, né? Vamos fazer na horizontal. Hoje em dia é muito relativo horizontal e vertical. Antes eu sempre falava assim, cima no horizontal, porque depois a pessoa vai tirando em casa, na televisão, e a televisão é deitada, né? Quando você me pede, fica aqui em espaço preto. Aí eu sempre falava, não, cima deitada, deitada, deitada. Mas aí com esse negócio de stories e tal, IGTV, aí vai com tudo. Mas a gente consegue fazer os dois formatos? Você consegue, mas obrigatório, ele vai corrigir e vai botar um fundo preto, ou vai botar um fundo adaptado, ou vai cortar, vai fazer alguma coisa. Porque tem várias fotos, aí ele cria o vídeo, não é isso? É isso. Então, alguém está com alguma dúvida aí sobre... É um aplicativo, ele pega o vídeo e corta em pedacinho. Quem está usando o vídeo, quem está com dificuldade? Aí você seleciona as fotos aqui, ele abriu. É, tem um botãozinho de mais aí, nesse mais que você escolhe as fotos. Tá bom, mais? Aqui está criar um novo vídeo. Eu ia botar a imagem aqui, mas não vai dar. Eu ia falar para o pessoal tirar foto também. É quem tirou foto do evento? Quem tirou foto? Eu tirei, já rotei foto. Ah, isso aí, pessoal. É, aí eu falei isso, para usar as fotos do evento para fazer o vídeo. E finalizar com o depoimento que eles fizeram. Estou aqui, na oficina de vídeo, do Seja Original. O vídeo é esse, eu estou sugerindo isso porque tem tempo de ficar criando. Aí depois quem fizer... Editar o vídeo é o vídeo é o botão azul aí também. Quem terminou, né? O clique é uma edição rápida. Depois que acaba, você exporta no botão azul aí também. Para exportar o vídeo é o botão azul embaixo. Ah, você tem a setinha, o botão azul? Isso, exporta ele e a gente vai para a sua galeria. Ou seja, você tem uma foto na galeria. A gente vai para a galeria e a galeria você exporta para a correção que você quiser. Ah, legal. Essa é uma boa sugestão para você divulgar seu trabalho de um jeito diferente dos outros. Fazendo um clipezinho assim, todo dia, dia a dia, dia a dia, um mês de semana. Conseguiram aí, você que sabe a missão que eu dei? Conseguiram? Mas, pelo menos, eu dei o conhecimento para a galeria, a galeria mais um pouquinho. Eu tirava de água e a galeria mais um pouco aí. Então, 30 minutos é muito pouco para ensinar a fazer vídeo. Esse aqui é só um leve apanhado. Para tentar, tentar, que nem um amigo meu falou assim, você vai fazer literalmente, se virar nos 30. Foi o que eu fiz agora. Pelo menos, eu inseri você no aplicativo e ele vai explírito. E rapidinho. Sobre tudo o que eu vi. Foi muito difícil. Aí, quem quiser aprender um pouco mais, eu dou uma oficina todo mês. E mês que vem, eu vou fazer uma oficina diferente, especial, mais completa. Não focando só no vídeo, nas redes sociais. Uma coisa que muda a parte interna, que é você ensinar a gostar de fazer vídeo. Uma amiga minha falou que não dá para fazer isso. Mas eu posso ensinar vocês a ter um gosto mais pelo vídeo. Sim, enfim. É, tipo, eu não tenho tempo, tem muita coisa para fazer e tal. Mas tem sim a ideia, é ensinar vocês a praticar eles fazendo vídeo. E isso se torna uma coisa mais fácil, mais diária, com prazer e vira uma coisa de rotina. Tipo, todo momento é na rede social, assim. Tem tempo, mas tem que ter uma rede social. Por que não fazer um vídeo em vez de entrar na rede social? Um vídeo de um minuto, dois, cinco, três. Tudo bem. Se você tem um negócio interessante que vale a pena botar na internet, nas redes sociais, por que não você investir nisso? É, a ideia é a oficina de Smart Video, né? Eu queria chamar de fábrica de Smart Video, de onde saem vários vídeos. Então, nessa oficina, você aprende muita coisa, não é só eu falando como é que faz. Mas você fazendo, você vai aprendendo. Você vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos vídeos você conseguiu fazer, é o que você vai ganhar. E você vai usar esses vídeos para o seu trabalho. A ideia, além de ensinar, é você usar eles. Você vai sair com vários vídeos para poder usar o seu trabalho. Aqui, rapidinho. O curso é mais ou menos isso aqui, ó. Vai ser quatro aulas. Vai ser presencial e online para facilitar todo mundo. Aí eu vou falar basicamente sobre isso, mas um monte de coisa. Coloquei em câmera. Você vai fazer programação igual o Matheus falar. Hoje eu faço isso, eu vou fazer tudo. Produzi vários vídeos. Aprender edição avançada, né? Ótimo, né? Só para ficar bem chique, né? Fazer artes para as carvas dos vídeos. Saber botar título, hashtag, como publicar. Para quem quer YouTube aqui, eu posso ajudar bastante a arte. Eu já falei para a gente ver YouTube. E como vender online também.